E aí pessoal, beleza? Luiz Barros aqui de novo Hoje eu estou trazendo para mostrar para vocês Essa arma aqui Arma bem interessante, muito maneira PT-59S da Taurus Exatamente nessa caixinha que ela vem, que ela vinha Trata-se de uma arma aqui com 10 anos já Mas eu fiz questão de manter aqui na caixinha original Para que vocês vissem como é que ela vinha Então a caixinha é bem simples, bem diferente do que é hoje Nesse ponto a Taurus melhorou bastante Aqui a gente tem um carregador A arma, isso aqui é o bumperzinho porque A arma vem aqui nesse plástico, esse plástico aqui é o plástico original que ela veio Então originalmente ela vem assim Com esse carregador aqui para 19 munições Vem com dois carregadores desse Ok? Eu tirei um bumper e coloquei um Esse carregador aqui, esse bumperzinho Para o carregador ficar mais Ficar menorzinho, né? Porque eu usei essa arma aqui, já usei ela diversas vezes na cintura E é complicado, ela é bem grande Aqui atrás a gente tem Apenas o Manualzinho dela de instruções Então isso aqui é uma caixa bem simples A apresentação muito simples Mas é assim que ela vinha Em 2011 Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nela agora mais de perto Bom, pistola aqui na mesa Agora a gente pode dar uma olhada melhor Falar um pouco mais sobre ela Tá beleza? Obviamente que essa arma está descarregada Ela foi checada Tá? Sem nada no carregador Câmara vazia Totalmente segura para o manuseio Ok? Bom Pistola Tauro 59S É Uma arma que era muito vendida Ela é parente próxima aqui da 58 Que é uma arma que foi portada aí Por praticamente todo mundo, né? Dessa década Dessa Dessa década passada Porque nós só podíamos ter calibre 380 na pistola Tá? Essa arma aqui foi adquirida Se eu não me engano em 2011 E Nesse mesmo esquema A gente chega na loja Só tem 380 38 E tinha 12 Revolver 22 Optei por ela Por conta da Por não ter muita opção Quando eu cheguei lá Só tinha 638, né? Essa aqui é 58 Como era uma arma Focada mais no esporte No lazer Eu optei por uma arma Com cano maior Vocês podem ver Que ela é uma arma bem grande Dimensão grande Eu vou comparar Com outras aqui Tá bom? Com esse bumper aqui Ela cabe 17 munições 19 munições no carregador Tá? Esse bumper aqui é original Não fui eu quem coloquei Então vamos lá O carregador dela Pra 19 tiros Essa plaquinha de empunhadura aqui É de polímero Tá? Pode ser removido E colocada da Alguma outra de madeira Outra de polímero Resina E etc Eu vou mostrar aqui Uma que eu coloquei na 92 Quando eu fizer a comparação De tamanho O tamanho dela É praticamente o mesmo Tamanho da Taulas 92 E da PT100 PT92 e PT100 É a mesma plataforma Que nós estamos falando De uma plataforma bereta Uma arma conceituada Com histórico Uma arma respeitada No mundo todo E aqui no Brasil Não podia ser diferente Uma arma que tem O seu valor aqui É Ele tem Não é uma arma Com conceito moderno Dá pra ver Que era uma arma Já do estilo antigo A gente tem aqui Esse estriado na frente Tá? Vou mostrar aqui Uma visão na parte traseira Dela Os comandos dela Tá? O comando dela É Do retém do carregador Ele é reversível Reversível Você pode botar Pro outro lado A princípio Ele vem só pro destro Registro Registro de segurança Ambidestro Se registro de segurança Funciona também Como desarmador Do cão Alavanca de desmontagem Tá bom? Uma arma toda Em inox Tá? Dá pra ver aqui Que é um inox Aqui em cima Inox fosco Embaixo O brilhante Estriado Pra fazer Você poder ciclar A arma Aqui só Apenas na parte traseira Conjunto de mira Dela Conjunto de mira Simples Tradicional Eficiente Tá? Ela tem um indicador Ela tem um indicador Aqui de munição Na câmara Quando você está Com ela A pronto uso Ela tem Um ressalto Aqui Eu não tenho A munição de Manidro aqui 380 Eu não vou Não vou carregar Ela não Essa arma Aqui é uma arma Que hoje Está guardada Eu utilizo apenas Para lazer Né? Já está meio Que aposentada Já É Deixa eu mostrar Ela aqui Mais de perto Tá? Pra que todo mundo Possa ver Os Os detalhes Dela Tá? A parte traseira Você vê que é Uma arma Com a espessura Bem grande Uma arma De dimensões Bem volumosas Tá? Olha Parte de cima Dela Tá? Bem bacana Esse detalhe Do cano exposto Característico Da bereta 92 Muito maneiro Dessa Bereta M9 Muito legal É uma arma É uma arma Que na minha mão Tá? Uma arma Que ela se encaixa Bem Ela fica bacana Eu gosto Tá? Sobra esse espacinho Aqui A gente fecha Aqui a empunhadura Eu gosto muito Dessa empunhadura Dela É uma arma Que me agrada Bastante Atirar com essa arma Aqui É muito gostoso Ainda mais pelo calibre Dela Por ela ter uma massa Uma massa Grande Uma arma Pesada Grande Você no calibre 380 Para esporte Para lazer É uma maravilha É muito gostoso Atirar com essa arma Aqui A única Você encontra Essa arma Aqui hoje em dia Ainda No mercado A única diferença É que essa arma Aqui agora Ela é vendida Com o trilho Picatinny Tá? Com o trilho Picatinny Essa versão aqui Não existe mais Ela já foi aposentada A gente tem aqui Uma arma de dupla ação Tá? Então ela vai funcionar Na ação dupla Dá pra ver que O trajeto aqui Do gatilho É um trajeto Bem longo Você vai puxando 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 O cão vai sendo armado É duro Até que acontece O disparo Tá bom? E ela funciona Também na ação simples A gente armar O cão aqui Você vai ter Um gatilho Bem curtinho Tá? Só essa folguinha Aqui E acontece o disparo Deixa eu fazer O mostrar o reset Dela Tá? Como é que ela funciona? Geralmente você vai Carregar tua arma Você vai travar ela Pra quem gosta De usar arma travada Pra mim isso aqui É totalmente Desnecessário Vai travar Ela não Vai disparar Tá? Tua arma vai estar Pronto uso Porque no momento Em que você Carrega ela Ela fica em ação Simples Aí sim Torna-se uma arma Perigosa Se eu tocar no gatilho Ela dispara Tem gente que porta Assim Ação simples Travada Como se fosse Um 1911 Eu não acho Interessante Eu prefiro Fazer o que? Destravada E como muita gente Fazia com arma Que não tem Desarmador de cão Você liberava O Dava o disparo Aqui Tá? Solta o gatilho E libera O ferrolho Isso aqui funciona Mas existe risco Tá? Se esse ferrolho Aqui escapou Ali a arma Tá pronta pra uso Vai haver um Disparo acidental Então essa Taurus Ela tem o sistema Do desarmador Do cão Bem legal Que é isso aqui Ambidestro Tá? Tanto desse lado Quanto desse Abaixou aqui De forma segura Ela desarma o cão Obviamente Que a gente Sempre faz isso Apontando pro local seguro Que isso aqui É um mecanismo E como qualquer mecanismo Ele pode falhar Então você alimenta O seu carregador Tá? A tua arma Está agora carregada Ela vai ficar Nessa posição Pronta pro uso Você vem aqui Desarma o cão Ela está segura Para que você possa Fazer o porte dela Bem tranquilo Portar essa arma aqui No sentido Segurança Tá? Porque eu Trajeto aqui Do gatilho É bem longo Primeiro disparo Dela vai ser feito Em ação dupla Os demais Quase que Biriscou meu dedo Aqui Que essa posição Aqui não me Favorece muito não Os demais Vão ser feitos Aqui Ó Ó Ó Já deu o reset Já Dou outro disparo Ela vai ciclar Novamente Eu posso soltar Meu dedo Reset bem curtinho Do outro disparo Hoje você vai encontrar Essa arma Como eu disse No valor de Não sei porquê Mas eu acho que ela está Para sair de linha O valor dessa arma Hoje aqui no Rio de Janeiro 8.100 reais Elas sim Elas estão mais caras Que uma PT-92 A PT-92 É uma irmã dela Hoje todo mundo Basicamente Prefere comprar A PT-92 Essa arma aqui Ficou esquecida Nas prateleiras Porque a PT-92 Já vem no calibre 9mm Essa bicha Aqui Tá Como eu falei Hoje ela só é encontrada Com esse trilho Aqui Para Para acessório Tá bom Então essa aqui É a PT-92 Você pode reparar Que basicamente É a mesma arma Vamos botar ela aqui Lado a lado A única coisa Que a PT-92 tem A mais É um pouquinho A mais de cano Aquela pontinha Do cano Para fora Fora isso Os sistemas São basicamente Os mesmos Tá É a mesma arma Aqui a plaquinha De empunhadura Que eu troquei Essa aqui Era toda preta Eu coloquei esse branco Você pode colocar de madeira Azul, lilás, rosa Qual que você quiser A única diferença Que a gente vai encontrar Nessa arma aqui É isso aqui É o trilho Antigamente se tinha também A 92 e a 100 Sem o trilho Fora isso Estamos falando Da mesma arma Tá Mesmo Mesmo Funcionamento Basicamente Uma O meu entendimento Aqui Essa Essa 59 Aqui Ela foi feita Por conta Do calibre Nós não poderíamos Ter o calibre 9mm Até ter um Pouco tempo Atrás Então Essa aqui É uma versão Genérica Para quem não Podia ter o 9mm É uma arma Que eu recomendo Muito Hoje em dia Se você vai comprar Uma arma Para defesa Eu aconselharia Mais o 9mm Por conta Da efetividade Do calibre Mas essa aqui Ainda continua Sendo uma arma Excelente Tanto para esporte Para defesa residencial Ela só não é aconselhada Para o porte Por conta do tamanho Dela Do volume E tal Mas é uma arma Que se você Quer ter uma arma Para praticar Um esporte legal Para se divertir Custo baixo Recuo dela Bem bacana Por conta do tamanho Dela É a única arma Que eu sinto É digamos assim A gente Depois da 380 A gente tinha 9, 40, 45 357 Tá Cara Entre 38 também Digamos assim São os calibres mais fortes Com mais energia Essa aqui Para mim É mais gostosa De atirar Dali para cima É tudo igual É treinamento Muita gente que fala Que o 40 Deu um recuo gigante Olha Eu tenho bastante Peso também Você faz uma boa empunhadura O teu peso Vai absorver Aquela energia Do 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 disparo Então para mim Se eu atirar de 9 De 40 De 45 Sinceramente Estou sendo sincero Já fiz Disparei com tudo Que é calibre Já É de boa Não tem problema nenhum A única realmente Que você sente Que é mais gostosa É essa aqui Nesse Nesse tamanho De arma aqui Ou na Embel Também Eu tenho uma Embel Depois eu vou mostrar Futuramente Que é a Embel Grandona MD2 É uma arma gostosa Prazerosa Ele atirar Serve muito bem Para defesa residencial Sim Embora muita gente Diga que 380 Hoje não serve para nada Já era Já acabou É um excelente calibre De dar uma autonomia De mais 2 disparos Do que a 92 Mas hoje não está valendo a pena Porque a marca está cara Enquanto a 92 está custando Em torno de 7 mil Essa aqui hoje Uma arma que eu paguei 2 mil e poucos reais Há muitos anos atrás Ela está custando 8.100 Preço visto Hoje Aqui no Rio de Janeiro Com o nosso Maravilhoso ICMS Deixa eu só dar uma desmontadinha Para mostrar nela aqui O sistema de desmontagem Da Beretta Pressiona a alavanca De desmontagem Desse lado aqui Tá Então a gente pressiona aqui E aqui a gente abaixa O ferrouro já vem à frente Essa posição para mim Aqui é ruim Mas eu vou fazendo aqui De modo que Consiga mostrar na câmera Ele sai aqui pela frente Aqui a gente vai tirar Mola Você vê que é uma mola Simples Pino O pino O pino guia Mola Olha o cano O cano dela É grande Olha Dá para ver o arraigamento Dele ali Essa arma aqui É bem Está bem limpinha Ferrolho dela Então estou aqui Com a arma Desmontada Em primeiro escalão Para que eu possa Fazer manutenção Dela Deixa eu dar o foco Aqui certinho Montagem Exatamente O processo inverso Essa arma aqui Está até mais um pouco Melecadinha Porque ela está guardada Ela está até guardada Nessa caixinha original Dela Uma arma que eu estou Utilizando pouco Gosto muito Dessa arma Aqui Embora eu tenha Outras aqui Eu tenha 9mm Eu tenho outra 380mm Mas não me desfaço Dela de jeito nenhum Não pretendo Me desfazer dela Em nenhuma hipótese Tá Processo inverso Aqui Da montagem A gente coloca O cano aqui No lugar certo Ele fica presinho Coloca a mola A mola Voa longe Normal Estava tudo planejado Pronto Ferrou ele já montado Da mesma maneira Que ele saiu Ele vai entrar aqui Pela frente Tá bom Bota lá no trilho A gente toma cuidado Aqui para que Essa pecinha Que não esteja levantada Para que não danifique Tudo ok Tudo ok A gente pode trazer Esse ferrolho atrás Tá Vou fazer com a outra mão Aqui Puxamos a A O ferrolho Até a parte traseira Aqui Desarmamos a alavanca Pronto A arma está Montada Vamos fazer os testes Obviamente Registro de segurança Funcionando Arma travada Arma ciclando Bom Arma funcionando Corretamente Então é isso aí Acredito que eu tenha Falado aqui Todos os detalhes Dela Uma arma Muito bonita Chama bastante Atenção Tá Vamos só dar uma comparadinha Agora Mostrei ela com a 92 Como muita gente Hoje tem A G2C Vou dar uma comparada Nela No tamanho dela Com a G2C Tá bom Acho bem legal O pessoal poder tirar De parâmetro Vamos colocar ela aqui Primeiro na Olha só Isso aqui Tá A gente está colocando aqui A parte traseira dela Uma com a outra Coladinha Olha o tamanho Olha a diferença De tamanho Dessa arma Vamos botar as duas Aqui Olha isso Tem um pouquinho De diferença Tanto na espessura Tá No comprimento Na altura A parte traseira Delas aqui A gente colocá-las A parte traseira Largura Delas Olha a altura Tá As duas tem Na verdade Essa aqui Está até sem O carregador Né A 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 Olha a diferença De uma para a outra Né Muita diferença Eu achei legal mostrar Que embora elas não sejam Nem um pouco concorrentes Essas armas aqui Elas não são concorrentes Obviamente Né Mas como muita gente Tem A G2C É uma arma Bastante popular Aqui no Brasil Devido ao calibre O preço Etc Eu acho que vale a pena Com a comparação Porque a pessoa pode ter uma ideia Né Do tamanho da arma Aqui uma arma já de conceito Muito mais moderno Polímero O percurso lançado Outra coisa Mas acho que vale a pena A demonstração Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado Peço que se inscreva no canal Deixa aquele joinha Se você curtiu aí o vídeo Me segue aqui também no Instagram E novamente muito obrigado Até a próxima Fui